Fala pessoal, bem-vindo ao canal Low Commander Dessa vez eu vou trazer pra vocês um comandante que já tem muito tempo nesse formato Que é o Brago, o Rei Eterno Então cara, eu tô trazendo dessa vez uma lista de 150 Porque o Brago é um pouquinho caro E o arquétipo de Blink precisa de algumas cartas um pouquinho mais caras Então eu achei que a versão de 100 reais não tava tão legal Então eu preferi trazer uma lista de 150 Espero que vocês não fiquem chateados com isso Mas vamos falar do comandante Primeiro ele é uma criatura com voar, 2 barra 4, custo 4 E tem uma habilidade que é muito roubada Quando ele causa dano de combate a algum jogador Você pode exilar qualquer número de permanentes não lentes que você tenha E elas vão voltar pro campo de batalha Pra que serve essa bagaça? Isso daí é o famoso Blink Você vai exilar, elas vão voltar E todos aqueles efeitos de quando essa carta entra em jogo vão ser ativados de novo Esses são os efeitos de ETB Esse daqui é bem simples de se entender Não tem muito mistério Ele é um deck que ele precisa um pouco do comandante Mas eu tentei fazer o máximo possível pra suprir um pouco essa dependência Pra não tão dependente assim Vamos pra base de lentes Tem 10 ilhas e 12 planícies Uma paisagem infinita, uma chancelaria azorius e um templo do falso deus Tem alguns custos bem altos aqui no deck Pra filtrar uma vastidão de skycloud Um labirinto nimbuloso e uma fortaleza glacial Aqui eu tô usando também dois terrenos que tem o tipo planície Porque vai ser razoavelmente importante pra gente Que é a fazendas irrigadas e riacho da pradaria Tem uma torre de comando, vastidão morfoterrena Aqui de terrenos utilitários eu tô usando o templo da iluminação O santuário místico que é um terreno importante Tem como usar ele bastante pra recursão E a torre do relicário que é fechando nossa base de land Os aceleradores desse deck são importantes pelo seguinte Quando você blinca, as cartas voltam em pé Então você pode usar uma mana rock, blinkar E ela vai voltar em pé pra poder usar na tua main phase 2 Então por isso que a gente até joga com bastante acelerador aqui Anel solar e o anel de sisai E o arquivo de edro Que são mana rocks que vão estar gerando duas manas Uma mana rock que não é tão boa nesse deck Mas ainda assim eu acho ela legal É o marco da bruma Agora criaturinhas que vão te ajudar a acelerar O explorador de orescos, cartógrafo core Ele entra em jogo e vai poder buscar uma planície E botar em jogo Então você vai poder buscar aqueles terrenos que eu mostrei anteriormente E o dragonete peregrino Que é bem importante Vai ter uma série de combos com ele aqui no deck E como vocês sabem ele entra em jogo Desvira até 5 terrenos que nós controlamos Uma coisa que o deck do brago faz muito bem Na verdade ele faz algumas coisas muito bem Mas uma delas é gerar vantagem pra si É um deck que ele é muito focado no mesão Então você tem que conseguir se segurar Tem que conseguir atrasar os oponentes Então eu tentei investir bastante nesse pacote aqui de recurso Primeiro um pacotezinho pra gente ganhar um pouco de vida Temos a Soularder né Daxus o abençoado pelo sol E o Lone Missionary A Soularder quando o criaturo entrar em jogo Você vai poder ganhar vida Como a gente blinca um monte de criatura Dá pra ganhar uns 5 de vida no turno O Daxus quando o criaturo nosso entrar em jogo Ganhamos vida Ele vai assumir um papel parecido E o Lone Missionary Entra em jogo e tu ganha 4 de vida Draw também é importante Tem algumas coisas pra comprar carta aqui Pra poder achar as cartas que nós queremos Algúrio do Mar Nossa esse encantamento é realmente muito forte Ele vai parecer muito um pré-ordenar Ovo de Ouro E o Príncipe Profético Vigia do Amanhã É bem legal Você olha as 4 do topo Pode exilar uma carta nele Quando ele sair de jogo Botamos essa carta na mão Então é basicamente um Draw né Desbravadora das Nuvens É bem legal Entra em jogo e tu ganha vida E compra 2 cartas Prova de Conhecimento Tu compra 3 cartas E descarta 1 Canal Courier Também é bem legal Ele vai entrar em jogo Vai te dar um Monarca Isso que é importante também Porque o Braga é um Rei Então eu achei que deveria ter um Monarca no deck Outra parada que a gente faz aqui É pegar um pouco de recurso do cemitério Infelizmente no branco Não tem muita coisa pra reviver criatura Então é bom você proteger bem suas criaturas Porque você não vai ter modos de voltar a elas Mas encantamentos e mágicas Dá pra gente voltar do cemitério tranquilamente Primeiramente o Aura Amante Entra em jogo Tu pode voltar uma aura do teu cemitério pra mão Arqueomante Barreira Mnemônica Eles vão entrar em jogo E você vai poder voltar uma mágica instantânea Ou feitiço pra mão E outra que não vai voltar suas mágicas Mas é bem roubada Que é o Primordial de Loviano Ele entra em jogo E pra cada oponente Você pode escolher uma mágica instantânea Ou feitiço no cemitério E castar de graça Então você brincando isso daqui Vai acontecer outra vez Como eu falei lá no comecinho Esse deck é um pouco dependente do Brago Mas eu tentei fazer o máximo possível Pra não deixar tão dependente Vamos dar uma olhada então agora no pacote de Blink E lembrando que Assim Apesar do deck não ser dependente do Brago O Brago vai ajudar muito E todos esses Blinks que estão aqui no deck São só coisas positivas Funcionam muito bem com o comandante Ou sem o comandante Vamos começar com os Blinks que são atrasados né Que as cartas vão voltar só na Entstep Primeiro o Príncipe Encantado Ele tem três opções Mas geralmente você vai querer usar ele pra blinkar A Cidade da Inexistência Vai fazer isso Entrar em jogo Exilar Vai lutar no final do turno E Orion É incrível esse bicho Que você vai poder exilar Qualquer número de permanente no Lent E vai voltar na Entstep Isso daqui com o Brago Vai te gerar um quase o dobro do trigger De ETB que você tenha E também ele é muito legal Pra você usar como quase comandante Quando o Brago não tá conseguindo Entrar em jogo Que você pode entrar com ele Exilar com alguma mágica Ou com alguma criatura E você todo turno vai conseguir Esses triggers legais de ETB Bruxa de Neva Planície É uma carta muito importante Tu paga 4 Vai exilar também de forma atrasada Mas ainda assim vai exilar Agora indo pros blinks Que são um pouco mais rápidos O Guardião Velidah Ele entra em jogo Você exila outra criatura E ela volta logo em seguida Outra também que faz isso daí É o Anjo da Restauração Só que ela vai exilar o não anjo E vai voltar logo em seguida Pastor de Almas Que ele na Entstep Você pode brincar uma coisa E voltar na hora Ele ainda vai ganhar um monte de marcador Então assim É uma das cartas Mushy Heavy Em qualquer deck de blinks Agora algumas spells Que vão nos ajudar A poder brincar uma criatura Ephemeral Incrível Tá jogando horrores no pauper Piscadela momentânea Também é legal Dá pra tu usar duas vezes Bruxeilo Fantasmagórico É sensacional Porque você pode exilar Basicamente qualquer permanente Tirando Planesia Walker E voltar Você vai poder exilar duas E uma outra Que também é boa Quase ninguém usa Mas ainda assim Ela é bem legal É o deslocar A única diferença É que no deslocar Você só pode brincar Até duas criaturas Você tem duas formas De ganhar tempo Aqui no Commander Uma é você Ganhar recursos Como ganhar vida E tal Tentar acelerar teu jogo E a outra É você tentar Atrasar o jogo Dos oponentes O Brago vai fazer Os dois muito bem Vamos lá Para as interações Com os oponentes Vamos atrasar eles Um pouco O Jerem Homunculus Ele é legal Que ele vai entrar em jogo E vai atiçar uma criatura Criaturas atiçadas Elas tem que atacar Algum oponente seu De forma preferencial A Laveira é incrível Ela entra em jogo Detém tudo Dos oponentes De custo 4 ou menos Incluindo Indo pedra de mana Só não vai impedir Vai deter lente E lembrando que Uma permanente detida Ela não pode ativar A habilidade Ela não pode atacar E não pode bloquear Então a Laveira aqui Todo turno É extremamente forte E outra Que é extremamente forte Contra decks específicos É o Anjo da Finalidade Que ela vai entrar em jogo E vai exilar o cemitério alvo É uma forma clássica De atrasar os oponentes É dando bals Que são aquelas habilidades De voltar a coisa pra mão Aqui eu estou usando O Mago da Exclusão A Pesalha E o Mago Refletor Lembrando que ele vai voltar E o oponente Não vai poder jogar Aquela mágica No próximo turno Outra forma também Que usamos aqui De voltar a carta na mão É Eterificar Acaba com o Agro O cara que está jogando Com o deck Que é muito rápido No começo Tu manda isso Ele sofre demais E outro bals Que é bem interessante Principalmente contra criaturas pequenas É o Engolfar Que ele vai voltar Todas as criaturas Com uma resistência menor Do que o número de ilhas Que você controla Eu não sou fã de Cauter Mas eu estou usando Os Cauters aqui Que é o desenrolar E o negar Se você quiser usar Mais Cauters Fica totalmente à vontade É totalmente plausível Usar bastante aqui Trabalhar com algumas remoções De encantamento E artefato É sempre importante Na verdade Trabalhar com remoções Eu deixei de botar Tanto Cauter Porque eu botei Bastante remoção A primeira é o ato De autoridade Essa remoção É sensacional Que ela ao contrário De Oblivion Ring Ela entra em jogo E vai exilar O artefato Ou encantamento alvo Ela entra em jogo E exila Acabou Exilou Aí ela tem o efeito De você poder exilar outro E dar o controle Para outra pessoa E tudo mais Só que o interessante De ela é entrar em jogo E exilar o artefato Ou encantamento Outra forma de destruir Um monte de artefato Ou encantamento É com a intervenção De ele ódio Você vai poder destruir X artefatos Encantamento Ainda é uma estante Então é sensacional Agora baseado No seu mau caratismo Você vai ver Como vai usar Essas cartas aqui O ácido da realidade E a espinha dorsal De Ixá A espinha Entra em jogo Destrói a permanente Alvo Pode ser lend E o ácido da realidade E o ácido da realidade Quando ele sai de jogo O controlador Tem que sacrificar A permanente E você pode Encantar qualquer permanente Então o lance É o que? Você vai encantar Você vai brincar O encantamento Ele vai sair Você vai destruir O permanente Que ele estava encantado Ele vai cair E você vai encantar Outra permanente Aí você vai ficar Nesse fuzuê E destruir as permanentes De alguém Pra caramba Aí você vê O quão ruim você é Se você quer destruir Vários Vários terrenos O que você vai fazer Aí no jogo Outra também que é legal Pra destruir permanente É o presente generoso É uma estante Não tem tanta coisa Pra você fazer Até dá pra você Brincar com ela De forma recursiva Mas o lance dela mesmo É só destruir a estante De forma rápida e barata Ritual da exclusão Ele entra em jogo Exila a permanente Alvo Que não seja lend E os jogadores Não podem jogar Essa permanente Só que aqui O interessante é o que? Você entrar em jogo Exila a permanente Blinca Volta Exila a outra permanente É ficar fazendo isso Outra que entra em jogo E no caso Vai destruir uma permanente Não lend É o golem meteoric Primordial iluminar Ele entra em jogo Você pode exilar Até uma criatura De cada oponente Igual a espadas em arados Que ele vai ganhar De vida O poder da criatura exilada Anjo da explosão solar Também é Incrivelmente forte Ele entra em jogo Destrói todas as criaturas viradas Simples assim Derrotar É uma carta sensacional Também Ela vai destruir Muita coisa em jogo Ela vai funcionar Muito bem Com Iorion Você conseguir dar um blink Legal E depois jogar ela Até porque Você pode pagar duas Pra usar como estante E é ótimo Pra você usar Como último recurso Quando o negócio Pega feio Uma coisa que Eu me espantei Eu não sabia Até algum pouco Tempo atrás É que essas cartas Manifestar em morf Quando você blinca Elas Elas voltam em pé O que acontece É que Elas só não vão Ativar esses efeitos De quando essa criatura É morfada E tal Isso daí não vai ativar Mas todos os efeitos JTB Vai ativar Quando elas entrarem Em jogo Então acabou Que eu estou usando Algumas cartas Aqui pra gente Poder cheitar Um pouco isso A primeira É o Nimbiforme E o Luminiforme Elas vão entrar em jogo Você vai manifestar Seu topo Encantado Nesses encantamentos E a ideia É fazer o seguinte Conseguir bater com o Brago Ou se não Conseguir exilar Os encantamentos Pra você poder Tanto os encantamentos Quanto as criaturas Pra você poder Eles entrarem de novo Em jogo Você pegar mais duas cartas Do topo E revelar as duas cartas Que estavam manifestadas Você vai poder jogar Qualquer coisa Do teu topo Sem pagar nada Com isso Tirando Se for uma mágica instantânea Ou feitiço Que no manifesto Se você virar Ela vai continuar exilada Mas se for qualquer outro Tipo de permanente Vai entrar em jogo Tranquilamente Outra que é Incrivelmente boa E acaba com esses Custos altos Assim que a gente tem É o pergaminho Do destino Ele você vai virar E vai poder manifestar A carta da sua mão Então ele é muito bom Pra você usar em resposta Ao efeito do Brago Desce A carta Já revela Já trigo os ETB Então você pode jogar Essas cartas Que custam Oito Oito não Acho que vai até Custo sete Aqui no deck Mas essas de custo Seis Sete Sem pagar nada Basicamente Uma outra parada Que esse deck Até que faz legal É criar um pouco De token Apesar de não ter Tanto que eu também Estou no deck Eu botei essas cartinhas Que criam token Em massa Pra você conseguir Criar um board Também Pra segurar o jogo Primeiro é o escolhido Do Ajane E o Arconte Da Graça do Sol O escolhido vai fazer Ficha de gato Dois barra dois E o Arconte vai fazer Ficha de Pegasus Com voar Então é mais uma coisinha Legal Ainda vai dar Life Link Pros seus Pegasus É mais uma coisa Pra segurar o jogo Dois encantamentos Aqui que fazem Criaturas também É o Auguro do Sol Vai entrar em jogo Tu vai ganhar vida Ainda vai fazer Token de soldado Dois tokens de soldado Um barra um E a outra é Que hora supera A deusa do mar Esse encantamento aqui Meu amigo É uma desgraça Ele entra em jogo Você vai fazer Uma ficha de Kraken Oito barra oito Na outra Você vai poder virar Todas as permanentes De um oponente alvo E ele não vai poder Desvirar durante o próximo turno E aqui É que a gente vai parar Por que? Isso daqui é uma saga Ela vai entrar em jogo Vai fazer a primeira saga Na tua próxima Draw Phase Vai chegar pra segunda A ideia nesse deck É você faz a carta Faz o token Segunda Draw Você vai botar O marcador E vai virar Todas as permanentes Do jogador alvo Aqui você já quer Brincar essa carta A questão é Ela tá aqui pra você Virar tudo de algum oponente E poder ficar fazendo token Ela é extremamente forte No deck Na verdade As sagas em si Em deck de Blink São extremamente Quebradas Então vale bem a pena Você usar Eu só vou falar Das últimas cartinhas Aqui Primeiro é o Ressonador Estrione Você pode pagar 2 Virar E copiar Uma habilidade Desencadeada A habilidade do Brago É desencadeada Agora Outras duas cartas Pra segurar um pouco o Brago É o escudo espelhado E a máscara de Avacin Elas estão aqui Pra dar o Hexproof É uma dos preitador Também é interessante Pra você conseguir Dar uma evasão Pro Brago Apesar dele já ter voar E isso daí Geralmente ser suficiente Uma que eu botei aqui Como plano B A Mace of the Valiant Por quê? Nós fazemos muito ETB Então Isso daqui Geralmente vai estar Com uma pancada De marcador de carga E se tu conseguir Equipar no Brago Ou em outra criatura Que vai conseguir passar Muitas vezes Você consegue matar Na porrada E no Brago Você consegue matar Com dano de comandante Não é difícil De acontecer Essa é a lista do deck Ela vai estar aqui Na descrição Do vídeo Inclusive Eu tô com uma lista Um pouquinho mais otimizada Se vocês quiserem Dar uma olhada Eu também vou deixar Na descrição Eu vou falar um pouco Mais sobre o deck Não vou falar muito Não vou me estender muito E os upgrades Vai ser um pouquinho Diferente do normal Eu vou também Me basear um pouquinho Mais nos combos Pra tentar explicar Qual é a desse deck O Brago É um deck Que ele faz tudo Muito bem Ele é um deck Que ele compra bem Ele remove bem Ele segura bem A única parada Que ele não faz tão bem É ganhar Ele é um deck Que ele precisa De uma wincom Determinada Pra conseguir fechar Geralmente É combo Eu consegui ganhar Com fichas também Essas fichas de Kraken 8-8 são extremamente roubadas Principalmente quando você Tá conseguindo controlar O campo dos oponentes Ou se não Virar tudo Todo turno Geralmente a galera Sempre parte pro combo Eu vou mostrar Algumas cartas Aqui pra vocês Vou explicar um pouquinho Os combos E também vou falar De cartas que você Pode estar adicionando Pro deck Pra ele ficar realmente melhor Aquele combo Que eu falei Com o Ressonador Estriônico Ele funciona muito bem Principalmente se você Conseguir comprar carta Igual um doido Tem algumas cartas Que você pode usar Pra tirar mais proveito Como o altar da linhagem Que você vai acabar Milando todos os oponentes Uma vez Você também pode usar Algumas outras cartas Que entram em jogo E milam Tem algumas Mas o altar da linhagem É melhor Que ele é até mais rápido Você não necessariamente Precisa combar Pra ganhar com ele Outro combo Que tem aqui Que é o Felidar Guardian Com o Restaurante E um Angel Também é legal Também funciona Com o altar da linhagem E funciona melhor ainda O deck em si Se você botar um Panarmônico Já que com o Felidar Além de você poder Ficar brincando Um ao outro Você ainda vai ter Mais um alvo Pra brincar E fazer ATBs infinitos O legal disso É que Se você faz um combo desse E tiver qualquer fonte De draw Você pode comprar o deck inteiro Então você consegue ganhar Com o Oráculo de Taça E o Maníaco do Laboratório Outro combo Que dá pra botar aqui No deck Que é bem tranquilo É o famoso deck O famoso combo Do Peregrine Drake Com o Navegador Habilidoso Você vai jogar com esses dois Vai fazer mana infinita Porque vai pagar dois Vai sair Vai voltar Vai desvirar cinco Tu vai botar cinco na pool E com isso Com as manas infinitas Você vai poder fazer Algum outro ATB infinito E talvez ganhar de Taça Ou com o Maníaco do Laboratório Outra coisa que dá pra fazer aqui É um combinho Que basicamente tem no deck Peregrine Drake Drake O Arqueomancer Ou a Minimônio Com o Wall E o Displacer E o Ghostly Flicker Um desses dois Vai servir Você tem várias cartas aqui pra trocar Mas a questão é o seguinte Você vai brincar o Peregrine Drake E o Arqueomancer Exemplo Vai usar o Ghostly Flicker O Ghostly Flicker vai ao cemitério Vai cair os dois Você vai voltar o Ghostly Flicker pra mão Vai desvirar os terrenos E ainda vai ficar com dois de sobra É mais uma forma de você fazer Mana infinita E depois com o Mana infinita Você pode ficar brincando o Arqueomancer Com outra carta E voltando o Ghostly Flicker pra mão Ou o Displacer E é mais um combo Que dá pra botar no deck De forma Que já tem no deck na verdade E é bem simples de usar Agora vamos pra algumas cartas Que vão te dar um pouquinho de qualidade Pra você poder combar De forma Mais desagradável ainda O Abolista Mor É incrível Ele vai te dar uma segurança Pra você poder combar Junto do Tefere Também ele vai te dar uma segurança Muito boa Tanto ele Se você quiser usar um Tefere Também Aí já vai de você Cartinha nova Que saiu Que também funciona bem Em qualquer deck Eu repito Essa carta funciona Em qualquer deck Muito bem É um motor Litoforme Ele vai servir Pra ser mais uma opção Ao Ressonador Estriônico Sem contar que ele faz Um monte de coisa Ele só é um pouquinho Mais pesado pra descer Mas o efeito é igual Vai combar da mesma forma Algumas Stamples Do formato de Blink É um Interlude Spectral Armário do Conjurador E o Agente da Traição São cartas que vão Tá rodando no deck Tranquilamente E uma outra Eu era pra ter posto no deck Mas eu não botei É um encantamento Que é barato até Que é a queda do Tram Dos Tram Isso daqui ele vai entrar em jogo E você vai destruir Todos os terrenos Porque isso é roubado Se você conseguir chegar Num ponto do jogo Que você tá segurando Que você tá forte Razoavelmente forte E encaixa isso daqui GG Não tem o que fazer Você vai destruir todos os terrenos Todos os turnos Ninguém vai conseguir fazer terreno E é isso cara Você vai ganhar Vai ganhar Mais uma wincon E é isso gente Muito obrigado mesmo Por ter assistido o vídeo Eu tenho certeza Que ficou um monte De carta fora Desse deck Um monte de carta boa Fora Mas esse deck é muito antigo Então tem muita carta legal E tem muita gente Que joga com ele Mas eu espero Que tenha sido uma base legal Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado Por ter acompanhado até aqui Se puderem Deixa um like Se quiserem também Quiser deixar algum comentário Eu agradeço bastante Muito obrigado gente E valeu Tchau 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 Tchau